As Aventuras de Darcy! E todo mundo, guarda minha também, querido. Quando o garçom botou aquela fita isolante com peixe cru, que a mãe sentiu a catinga, ela já gritou. Tu acha que eu sou gaivota pra comer peixe cru? Tu não tem frigideira? Ô, querido! A mãe olhou-te assim pro garçom. Sabes como é que a mulher vira peixe sobre o camote? Ele vem tanço de sinal quando tá fritando. A mãe do sushi man, pela Itutira. Oferecimento, óticas, Carol. Enxergar bem, muda tudo, forte atacadista. Bom negócio todo dia.